Oi pessoal, a dica de hoje é de uma multiplicação de um sabão maravilhoso, fácil, rápido de fazer e com apenas um ingrediente. Vamos lá? Então, para fazer essa multiplicação de sabão, eu vou estar utilizando esse sabão da IP, glicerinado. Vou arralar um sabão todo e daqui a pouco volto com o restante da dica. Então, recomendo sempre que assista o vídeo até o final, para não perder nenhuma dica importante, para fazer a dica corretamente. Então, terminei de arralar o sabão, agora vou para o próximo passo. Vou pegar um litro de água fervendo e vou adicionar aqui junto com o sabão. Vou mexendo muito, adiciono mais um litro de água fervendo, totalizando dois litros de água fervendo, para a multiplicação desse sabão. Mexendo até dissolver todo o sabão. Gente, aproveita e deixa aí no comentário de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas. Pronto, dissolveu todo o sabão. Agora, vou colocar esse ingrediente top, que é o sal. Vou colocar duas colheres de sopa de sal e você vai ver o resultado maravilhoso que esse produto vai trazer aqui para o nosso sabão. Você vai perceber que logo que eu coloquei o sal, o sabão começou a engrossar. Observe que o sabão está engrossando. Mexo para dissolver todo o sal. O sal é o potencializador no sabão, ajudando na multiplicação com eficiência, matando fungos, bactérias. Um ótimo aliado quando falamos de limpeza. Além de ser bem barato e fácil de encontrar. Com apenas um ingrediente, vou estar multiplicando esse sabão. Olha como está ficando maravilhoso. Pessoal, se você gosta de dicas caseiras, não esquece de assistir os outros vídeos que temos aí no canal. Agora, eu vou colocar um pouquinho de corante para dar uma cozinha. Mas se você não quiser e não tiver aí, não tem problema. Pode fazer a receita sem colocar o corante. Gente, tem uma dica de sabão maravilhoso. Um sabão caseiro. Uma multiplicação feita com maisena. Vou estar deixando o link do vídeo na descrição do vídeo. É só clicar lá e assistir. Ainda quente, coloco no recipiente e espero 4 horas para estar desenformando. Passou o tempo e verifiquei. Está frio e duro. Agora vou desenformar esse sabão. Agora vou cortar em vários pedaços. Vou embrulhar em papel filme. Mas você pode estar colocando também, embrulhando em papel manteiga. Ou colocando em algum recipiente. E após fazer isso, guarde o sabão no local arejado. Assim vai durar por muito mais tempo. O sabão, gente, ficou lindo. Gostei muito. Com apenas o sal, um único ingrediente, multipliquei o sabão e ficou assim, maravilhoso. Além de render muito, uma economia maravilhosa. Essa dica de sabão é para você que gosta de fazer multiplicação econômica, fácil e rápido de fazer. Então, vamos lá? É só você pegar sal e sabão em mãos à obra. Esse sabão, ele além de espumar muito, limpa que é uma beleza. Faça aí na sua casa. Depois deixa nos comentários aqui o que você achou. Um beijo! Tchau. Tchau.